Olá ouvintes do Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando sobre as eleições, aqui não tem cadeirada, mas aqui tem debate político sério e para a gente continuar aqui a nossa programação, vamos continuar conversando aí com os vereadores, candidatos a vereadores aí das diferentes cidades do Brasil, e hoje eu estou aqui com a Cristiane Velotão, ela que está lançando aí a sua candidatura pelo PT em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e vamos bater um papo aqui com ela, falar sobre a sua candidatura, qual que é o propósito, debater aí alguns temas que a Cristiane está familiarizada, então Cristiane, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho de você. Guilherme, é um prazer estar aqui novamente, a gente já fez uma live juntos, não é a minha primeira candidatura à vereança na cidade de São Gonçalo, eu me chamo Graciane Bolotão, esse é o meu nome, Graciane Bolotão, a gente trabalha muito na perspectiva, sou professora, então trabalha muito na perspectiva da educação, então cadeirada com certeza não é a nossa política, né, não é nem sensacionalismo, né, em cima disso, eu sou candidata em 2020 na cidade de São Gonçalo, a gente tem um coletivo, eu primeiro quero muito te agradecer por essa oportunidade, Guilherme, dizer para você o quanto eu valorizo esse tipo de ação que você faz aqui, que é criar debates, que é trazer pessoas, né, para poder ser entrevistadas, com a questão curricular, com as questões de conhecimento, porque eu penso que a comunicação, ela precisa acontecer por todos os lados, principalmente a comunicação comunitária, eu sou filha de radialistas comunitários, então eu valorizo muito a questão dos meios de comunicação, a gente sabe que os meios de comunicação eles são dominados, né, por determinados grupos, e eu acho que a gente precisa entender que a comunicação é propriedade do povo, que a gente precisa usar mais os veículos de comunicação, e a comunicação, e a internet nos trouxe essa possibilidade, que sejam veículos que estejam dando eco, ou reproduzindo e levando a nossa voz para mais longe, então é importante demais a população entender que as comunicações, que os veículos de comunicação também devem ser utilizados, principalmente devem ser utilizados pelo povo, então a comunicação comunitária é uma das portas para mim muito relevante, então por isso eu quero muito te agradecer por você me convidar, e quero principalmente te elogiar e te parabenizar por você tocar uma ação como essa, que é uma ação comunitária, de dar voz e vejo para as pessoas, através do seu trabalho, que a gente sabe que não é simples, não é simplesmente ligar o computador, é pegar e colocar a pessoa no ar, a gente tem uma conversa antes, a gente precisa se planejar, a gente dedica tempo, a gente dedica a nossa energia para poder fazer essa comunicação, que de alguma forma é uma comunicação comunitária, porque não é uma comunicação que gera lucros, né, e sim tem como principal meta fazer com que as pessoas tenham acesso e tenham voz em um veículo de comunicação, que é esse aí que você está utilizando aqui na internet. Obrigada pela oportunidade, parabéns. 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 dentro da Câmara de Vereadores. Isso foi em 2019, através desse coletivo. Depois, em 2019, em 2020, o coletivo diz que o nome vai ser Graciane Bolotão, que é o meu nome, está aqui, Graciane Bolotão. Eu coloquei esse nome à disposição a partir do momento que as pessoas começaram a dizer que se fosse o meu nome, queriam me apoiar. Então, a gente coloca o nome e se disponibiliza a fazer a candidatura de 2020. A filiação acontece em 2020, essa filiação acontece logo em março de 2020, quando chega em outubro de 2020. A gente já está nas urnas disputando, a gente consegue 613 votos. Nessa perspectiva, então, acho que é importante dizer, Guilherme, que foi um momento muito difícil para toda a humanidade, porque 2020 foi o período de pandemia. Foi, inclusive, o momento que a gente descobriu aqui como é que a gente utilizava plataformas como essa que a gente está utilizando hoje aqui, o que deu para a gente uma força significativa, porque foi dessa forma que a gente conseguiu chegar nos lares das pessoas e levar a nossa principal bandeira, que é a bandeira da educação pública de qualidade. Logo em 2021, a gente não conseguiu, a nossa votação não foi suficiente para conseguir uma cadeira, mas em 2021 o coletivo leva as pautas para dentro da Câmara de Vereadores através dos mandatos, entregando a carta de pautas do coletivo, dizendo da importância dos vereadores tocarem aquelas pautas. Fui eu e mais algumas pessoas do coletivo, fomos a cada gabinete explicar por que a gente apresentava aquelas pautas, que eram as pautas nossas como candidata, na candidatura, mas que a gente estava levando ali para que aqueles vereadores que foram eleitos pudessem se apropriar daquilo, porque o que a gente quer é que a política pública aconteça nas pontas, na ponta, que chegue na vida das pessoas. Então, mais do que lançar uma candidatura, a gente tem isso como proposta. Algumas questões foram valorizadas, outras não, mas, enfim, a gente vai tocando o barco, mas agora a gente lança novamente a candidatura, porque a gente entende que precisa dessa representação na Câmara de Vereadores. Então, a gente faz a pauta principal da educação, passando pelo eixo principalmente da mulher, poder ser mulher, entender as dores, as dificuldades que as mulheres têm de acesso à cidade, que seus filhos e filhas têm de acesso à cidade, consequentemente, a saúde e a prevenção, para que a saúde seja integral, a prevenção das doenças, dos problemas, a gente precisa entender que é importante a gente dar atenção, que é a pauta das mulheres, tem a pauta dos meios de comunicação, como falei logo no início, é uma das pautas que a gente valoriza muito por eu ser filho de radialista, comunitário também, e uma outra pauta que a gente carrega com muito apreço e quer muito tratar na cidade é a questão do desenvolvimento social sustentável, que a gente sabe que a gente precisa investir mais em economia solidária, investir mais no ambiente, investir mais no cantinho de árvores, está vendo uma série de situações, a cidade está muito quente, infelizmente o prefeito atual saiu tirando um monte de árvores no caminho para fazer um projeto de mobilidade, e a gente está vendo que não vai resolver o problema da cidade, mas a gente tem aí uns combates a fazer na Câmara, e eu espero muito que a população reconheça a importância de colocar pessoas que tenham uma visão voltada para o que é correto, no sentido de que o papel do vereador não é fazer rua, não é consertar luz, não é dar cargo para as pessoas nas escolas, nos postos de saúde, e sim o papel do vereador é fiscalizar e propor legislações para dentro da cidade. Perfeito, Graciane. E, Graciane, eu vou começar com, continuar, na verdade, com o nosso papo, com um tema que ultrapassa São Gonçalo, mas que acho que afeta também a educação de São Gonçalo, que é a chamada educação cívico-militar. O que você pensa sobre esse projeto, como que você avalia essa questão? Então, Guilherme, a gente entende que qualidade de educação passa por uma série de coisas, e eu vou citar algumas aqui só para a gente poder ter uma noção. Qualidade de educação passa por infraestrutura, valorização dos profissionais, condições adequadas de ensino e aprendizado, saúde mental das crianças, dos jovens, dos adultos, que estão sendo educados e também dos profissionais de educação ali. Então, a gente tem que ter, cuidar da questão da qualidade em várias dimensões. E aí, o que que vem na contrapartida disso? É uma suposta qualidade de educação mensurada através de avaliações externas, que ganha força, principalmente, na questão da responsabilização dos profissionais, como se os profissionais de educação não estivessem atuando adequadamente no processo de ensino e aprendizagem porque as crianças não estão indo bem nessas avaliações externas, ou porque as crianças estão sendo retidas, ou seja, reprovadas nos seus anos de escolaridade, com isso, estão ficando com distorção e idade séria. Então, isso, essa lógica, é uma lógica muito perversa para a disposição da educação, porque a gente sabe que as escolas públicas não têm condições adequadas. Inclusive, assim, para dar um exemplo muito simples, diante desse cenário caótico, de calor que a gente está vivendo, essa urgência climática que a gente vem vivendo, as escolas, por exemplo, que são lançadas, eu sei que muitos municípios também sofrem com isso, elas não têm, têm salas de aula sem ventilador. São 40, 30 crianças dentro dessa sala de aula, mais profissional, sem um ventilador para circular lá, não têm climatização, então, o ambiente é muito inadequado. E aí, como eles trabalham na lógica da responsabilização dos profissionais, existiu essa ideia mirabolante como solucionadora dos problemas que é colocar pessoas militares dentro das escolas. Bem, a gente já tem uma estrutura militarizada nas escolas. A grande verdade é essa, porque as nossas escolas vêm com uma estrutura de um atrás do outro, de uniforme, de grade curricular, tudo isso ainda é uma estrutura militarizada da educação. e aí, quando vem essa força dos militares, essa força, entre aspas, dos militares para dentro de uma escola pública, a população tem uma falsa ideia de que isso vai se transformar em qualidade, porque entendem que o que falta na escola é disciplina, ordem e professores com mais responsabilidade para poder fazer o ensino-aprendizagem acontecer, para acontecer a educação e o ensino. E aí, eles vêm também com um suporte que, além da disciplina, dessa pegada militarizada mesmo, da rotina, vem com esse suporte de que os recursos também não estão sendo bem aplicados. Então, eles vão cuidar da parte administrativa da escola. todo esse eixo que eu estou falando é um eixo que prega para a população de que os militares são os mais corretos e que vão trazer para dentro da escola mais qualidade na educação. Então, eu fico muito preocupada com esse tipo de tom que se dá à qualidade e fico muito preocupada ao ver notícias a partir disso. em São Gonçalo a gente tem algumas escolas cívico-militares que não estão funcionando bem, que já deram o recado de que não solucionam o problema que eles estão de colocar militar na escola e que tem relatos também muito ruins de tentativas de disciplinar para os alunos que foram desastrosos, pode ser assim dizer. Então, assim, fiquei muito feliz do governo federal atual, ainda bem, diferente lá, daquele cenário que a gente estava vivendo em 2020, 2021, fiquei muito feliz do governo federal se propor, não se propor, nessa verdade, não se propor a fazer investimento, ou seja, a dar dinheiro para o recurso público para fortalecer a escola cívico-militar. Uma outra questão que tem que ser ponderada é porque o recurso da escola pública é um, o recurso para o militar é outro, e aí você colocar militares dentro da escola, você utiliza recursos da escola para pagar os militares, que são militares que às vezes estão reformados, estão já em outro escalão, que vão para dentro da escola com a suposta missão de orquestrar aquilo tudo ali de uma maneira mais ordenada, mais militarizada. Deus me livre em colocar um filme numa escola cívico-militar, não é esse, essa é a educação que eu acredito. Opa, deu uma queda aqui, pronto, pode continuar falando, Cris, 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 então, eu espero que não aconteça mais, não tenha mais escolas cívico-militares no país, que é uma forma, mas a gente ainda vai ter ainda, tem ainda, muitos municípios ainda bancando esse tipo de trabalho, mas eu torço para que eles saiam das escolas e nos deixem trabalhar, mas torço mais ainda para que as pessoas entendam que educação não se faz só falando que a gente quer melhorar a qualidade, a gente precisa investir, a gente precisa de recurso público, a gente precisa investir mais na educação e educação não é gasto, é investimento. Então, para com essa história de colocar militar e vamos investir na escola pública de verdade, na diversidade, na possibilidade das pessoas aprenderem com condições, ensinarem com condições de fato de exercer isso, de fazer com que isso aconteça na ponta. Isso, fugindo também da militarização. O Craciane, ainda sobre esse tema, aqui em São Paulo, o Tarcísio quer implementar esse projeto, a justiça até barrou através de liminar e tudo mais, e na época eu escutava muito dos apoiadores do Tarcísio de que só vai estudar na escola cívico-militar, só estuda quem quer estudar numa escola assim, quem não quer pode ir estudar em outra escola. Funciona desse jeito, porque eu vejo que quem reproduz esse tipo de discurso desconhece a realidade de um aluno de uma escola pública, não é? Então, Guilherme, é exatamente nesse sentido que a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender que colocar, votar e colocar pessoas que trabalham contra a população é algo muito sério, muito grave. Então, por que eu estou falando isso? quando a gente decide lá atrás a vir com uma candidatura é porque a gente entende que infelizmente as pessoas estão votando em pessoas que têm um plano, um projeto de cidade, um projeto de educação que não condiz com o que a gente acredita, o que a gente vive, na verdade. É o que você falou, essas pessoas não sabem o que é uma escola pública. Essas pessoas entendem que a escola pública é uma escola, é possível fazer de uma escola pública espaços elitizados e isso não é correto, padronizados, isso não é correto, não é essa educação que a gente acredita. Então, a partir disso, acho que é importante a gente chamar a atenção das pessoas para um voto que faça um projeto que não seja um projeto de construção de educação que tem essa lógica, que é uma lógica de formar as pessoas para o trabalho, mas é para o trabalho serviçal, é o trabalho que entende de que você não pode questionar o patrão, você tem que ter uma disciplina a ponto de você não pensar sobre aquilo que está sendo a ordem que está sendo dada a você, então, é uma educação que não leva à crítica, que leva ao medo, ao medo da hierarquia, ao medo da reação a determinadas ordens, essa é uma forma de controlar nossos corpos, controlar nossa voz, controlar nosso pensamento, então, essa é uma educação que tem um projeto muito muito ruim, muito ruim, muito doente, que tem a tendência de adoecer a nossa população, então, assim, as pessoas precisam entender que esse projeto não é bom para a população e que o projeto de uma educação crítica, libertadora, uma educação que as pessoas entendam qual é a manipulação que está sendo feita através desse discurso de ordem, segurança, disciplina, ele é muito necessário, muito importante, então, eu fico com dó de pensar como é que a população de São Paulo erra tanto no voto, erra muito no voto, e as consequências são muito graves disso, para as futuras gerações. Entendi, você falou da questão do errar no voto, para você o que seria votar de forma acertada? Então, existem no mínimo, vou falar no mínimo, dois projetos. Tem um projeto que entende que o mercado, que as pessoas precisam ser formadas para o mercado de trabalho, como é que eu posso dizer? O mercado de trabalho, de consumo e de empreendedorismo, de mérito, é um conceito liberal mesmo de educação. Então, você forma as pessoas para se adequar a esse mercado, para serem serviçais de um capital. E existe um outro projeto, que é um projeto que entende que a educação precisa ser uma perspectiva de libertar as pessoas, de respeitar a cultura local, de respeitar que não é todo mundo soldadinho de fábrica, que as pessoas podem fazer coisas diferentes, ter esse recurso, todo o tempo que ela dedica a um determinado serviço. Aquilo precisa ser valorizado, precisa ser remunerado. E, se não for remunerado, mas que seja o menos valorizado. Então, por exemplo, uma mulher que está dedicando a sua vida a cuidar dos seus filhos, ela precisa ser valorizada. Uma mulher que está cuidando de uma casa, ela precisa ser paga para isso, e a forma de fazer esse pagamento precisa ser dentro dos direitos, constitucionalmente conquistados pelos trabalhadores, que um patrão não pode simplesmente humilhar porque ele é patrão, humilhar uma pessoa que está ali a serviço de um determinado trabalho que ele produz, de forma que ele não conseguir entender que aquilo é algo ruim, que traz para ele consequências na saúde mental, na saúde física. Então, assim, é um projeto que entende que os trabalhadores e as trabalhadoras são importantes para a sociedade, são que movimentam o desenvolvimento da cidade e que eles precisam ser respeitados em todos os seus direitos, assim como as crianças precisam ser respeitadas em todos os seus direitos, direito de brincar, direito de ter lazer, direito de ter cultura, de ter tempo para ler, de ter tempo para o ócio, tudo isso precisa ser valorizado porque o ser humano não é máquina. e um projeto liberal ele tem uma visão de que o ser humano é máquina, de que ele tem mérito, que ele dormiu pouco, porque ele não respeitou o patrão, porque ele não teve, vendeu as suas férias, então, esse aí é o que tem mérito, aquele que brigou pelos seus direitos, aquele que entende que ele precisa ter suas férias, precisa ter seu 13º, esse não é legal, porque esse é um rebelde, não é disciplinado, então, esses dois projetos estão em disputas e aí a população precisa entender em qual projeto ela se enquadra mais, porque tem o projeto do patrão e tem o projeto dos trabalhadores, quando eu falo em volta certo, eu sou trabalhadora, então, para mim, o projeto certo é o projeto dos trabalhadores e não do projeto do patrão. Perfeito. Ô, Graciane, em cima disso que eu, que eu, que você colocou, né, você não acha que parte da esquerda, né, hoje brasileira, ela não está em crise e ela precisa saber, pelo menos, dialogar, né, com a base, com a classe trabalhadora? Olha, eu acredito que a esquerda faz isso, sim, muito bem, e sabe fazer. O problema é que a gente já começou a criar uma narrativa de que a gente não faz. Então, quando a gente começa a reproduzir isso, a gente está num momento muito específico da comunicação, sabe, Guilherme? Nós estamos passando por um momento da comunicação, quando eu falei lá no início de dar voz às pessoas, de dar vez, a gente precisa entender que esse é o momento que a gente também faz muito, muita reprodução. Então, a gente tem reproduzido muito essa fala de que a esquerda não está conversando para a base, de que a esquerda não está fazendo as coisas. Eu entendo que na disputa eleitoral é uma coisa e na disputa do território é outra coisa. A esquerda tem muito projeto nos territórios, a esquerda faz muito projeto. Mas existe uma coisa que a direita faz que eu quero que a esquerda não faça. Eu, se eu pudesse opinar, é que a esquerda nunca fizesse isso, que é a manipulação das pessoas através do medo, do medo, porque os territórios estão com medo, as pessoas têm medo de votar em candidatos que vão favorecer a base trabalhadora, porque ele tem já um outro ali que está dizendo que, se ele não votar nele, ele vai perder o emprego, se ele não votar nele, ele não vai ter a cesta básica mensal, se ele não votar nele, o pastor vai tirar ele da igreja. Eu escutei esses dias uma pessoa falando assim, eu gostaria muito de votar em você, mas eu tenho que respeitar o altar. Quando ele diz isso, ele diz que respeitar o altar é votar no candidato que o pastor dele mandou, e o pastor dele com certeza não mandou ele votar em ninguém da esquerda, com certeza mandou ele votar em gente candidata. Quando as pessoas da direita começam a atuar dentro das favelas e comunidades, começam a atuar dentro da cidade, nessa perspectiva de usar as pessoas no momento mais frágil que ela tem, que é o momento da fé, na qual ela precisa se agarrar em alguma coisa para ter valor nessa vida. E ele usa essa autoridade, essa liderança a favor de uma eleição de candidatos da direita, isso é muito perverso, porque é uma ameaça de vida agora, na carne, e é uma ameaça de vida após a morte. Essa manipulação, eu não quero nunca que a esquerda faça, entende? por isso que eu acredito tanto na educação, por isso que eu quero muito, que as pessoas tenham educação de qualidade, libertadora, crítica, para quando um pastor falar uma bobagem no altar, ele entenda assim, esse cara está sendo manipulado, esse cara tem, atrás dele, ele está tendo algum benefício para pedir voto para aquele cidadão, aqui no altar, e ele está usando a minha fé para me manipular, então se a gente conseguir fazer esse trabalho de base, de educação, a gente muda essa história, agora não vem com essa história de que a esquerda não está na base, que é mentira, a esquerda não está dentro das igrejas pentecostais que manipulam o voto. Certo, e como que a gente combate isso então, essa ofensiva ideológica na extrema direita em cima da população? Já respondi, Guilherme, educação, a gente precisa entender que educação é o principal trabalho que tem que ser feito, a gente precisa investir em formação dos professores, a gente, porque também tem muito professor que está caindo nessas armadilhas, porque é isso, é a manipulação da fé, da saúde mental, do seu futuro depois que passa a vida, da valorização da sua vida que entende, é muita miséria que a gente vive, as pessoas estão passando por muitas dificuldades e aí, quando elas passam pela dificuldade, elas têm que se agarrar em alguma coisa e a manipulação da fé é algo muito sujo que a extrema direita faz, a única forma da gente fazer com que elas entendam que aquilo que está acontecendo é uma manipulação tanto da fé como manipulação, por exemplo, das comunicações, porque também tem, o monopólio da comunicação, que tem que combater o monopólio da comunicação com comunicação comunitária, da mesma forma, eu acredito que tem que combater projetos neoliberais, projetos liberais e projetos pentecostais dentro das escolas públicas, porque as pessoas precisam entender que a fé, elas precisam exercer a que ela quiser, mas ela não pode ser manipulada e trocar o voto dela pelo medo do hoje e da outra vida que ela tiver, ela não pode trocar isso, porque ela precisa entender que projeto que está sendo desenhado para ela, quem é que está escolhendo o candidato dela, quem é que está escolhendo, quem vai ser o vereador, o prefeito, o presidente dela, entender que projeto é isso, e para isso a única forma de ela entender é com a educação. É mostrando. Certo, certo. Cresciane, Cresciane, você na, quando a gente estava falando sobre as escolas cívico-militar, você falou da grade curricular que é fruto de uma militarização, né, e aí logo eu pensei aqui, né, sobre o projeto do novo ensino médio, né, o que que o que que você pensa sobre esse projeto, né, e como propor uma escola, né, uma alternativa de escola que não que não caia nesse projeto, né, de militarização da grade curricular, ao mesmo tempo não caia no novo ensino médio. É, eu fui uma das pessoas que levantei a bandeira pela revogação do novo ensino médio. quando eu falo da grade curricular, do horário fixo, né, de toca sinal, todo mundo, né, entra outro professor, depois toca sinal de novo, entra outro professor, essa estrutura que existe nas escolas e todas as escolas, não só as escolas públicas, é um, é fruto daquilo que a gente construiu, teve historicamente construído na questão do formato da educação, né, a gente tem muito ainda que avançar na educação para que as pessoas entendam que a gente pode fazer educação de formato diferente, não nessa grade rígida de horários, mas para isso a gente tem muita luta a ser se empenhada. agora, o novo ensino médio, ele tem algumas características que podem ser muito bem aproveitadas, né, como, por exemplo, a gente precisa dar mais sentido ao conteúdo, a gente, quando, quando se desenhou lá atrás, projeto de vida, por exemplo, se desenhou nessa perspectiva de que trouxessem para os alunos uma, é, algo que desse mais sentido, que fosse mais valoroso, então, uma comunidade que precisa, por exemplo, que precisa, não, que ele já tem como cultura a questão do plantinho, né, as questões da agricultura, precisa ser investido mais em formação para eles ali, para eles se parecerem. As comunidades, os locais, que têm uma relação de trabalho mais capitalista, mais severa, precisa ser investido mais nas questões de projetos de vida relacionados a como assinar contrato, que tipo de contratos que tem, então, assim, a ideia do projeto de vida era aproximar um pouco mais o conteúdo à vida, né, à vida do trabalho e a ligação que a vida do trabalho tem com as pessoas que estão no ensino médio, ela é muito forte, porque, teoricamente, muitos, não é o que eu gostaria, mas muitos, acabou o ensino médio e não vai na faculdade, nem tenta a faculdade, porque eles precisam muito do dinheiro imediato, alguns nem conseguem terminar o ensino médio por conta disso, né, porque querem logo, já chegam numa fase da vida, que querem logo receber o seu dinheirinho, não querem mais ficar pedindo dinheiro para a mãe ou precisa levar, ajudar a mãe a manter a casa, são N situações que acontecem na vida das pessoas, então, investir no ensino médio que seja profissionalizante é um caminho razoável, mas não quer dizer que isso seja impeditivo, por exemplo, para ele entrar na educação superior, não, porque a gente quer que todo mundo entre na educação superior, então, para entrar na educação superior, ele tem que ter direito, ele tem direito, a toda grade, porque é assim que a gente ainda atua, a toda grade de conteúdo que vai ser cobrada na avaliação externa, que é a avaliação no Enem, então, o que não pode é emburrecer a população, então, quando você coloca que você vai ter os projetos de vida, que você vai ter as outras disciplinas, mas para isso você tem que sacrificar disciplinas importantes do currículo, isso não é legal, isso não é um projeto de aula, o investimento deve ser em escola em tempo integral com toda grade, só que aí eles fazem um projeto de escola que reduz conteúdo importante, agrega outros que não têm muito sentido para a comunidade, porque não tem profissional para colocar ali, dentro de uma estrutura de escola pública que não colabora com isso, porque não tem, você tem o turno da manhã e o turno da tarde, você não pode, o turno da noite, você não pode, o turno da manhã não pode ultrapassar o turno da tarde, porque não tem sala suficiente, o da tarde não pode chegar mais cedo porque não tem sala suficiente e não tem professor suficiente, então não adianta, é aquilo que eu faria mais na frente, se não tiver investimento, dinheiro, recursos, para dentro da escola, pode vir o projeto mais maravilhoso do mundo, seja ele militar, se assim, achar que é mais importante, seja ele novo ensino médio, um projeto de vida, você não está numa estrutura para a escola do mesmo jeito, então você vai continuar não conseguindo colher bons frutos disso, então são projetos que na minha opinião, infelizmente, por falta de investimento, por falta de conhecimento do que é uma escola pública, não tem como ter sucesso. Então, acho que é isso aí pessoal, estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, quero aqui agradecer a Graciane pela participação, gostei bastante aí do nosso papo e passo a palavra para ela fazer as suas considerações finais e quiser colocar mais algum elemento que a gente não colocou aqui, fique à vontade. Não, Guilherme, eu só quero muito agradecer por mais oportunidade de estar aqui, espero que as pessoas tenham a oportunidade de ver, de comentar, criticar, dar sua opinião, porque é isso, ninguém é dono da verdade, eu agradeço muito por não ser dona da verdade. um beijo grande, gratidão, e aí para finalizar, que eu não posso deixar de dar esse recado, quem é de São Alçalo, eu vou pedir o voto, vote 3021, Graciane Bolotão. Beijo. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo a Graciane, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e peço aí que se inscreva no canal, podcast, mesa de debate, esse título do Poco, e acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, e no Quai, a gente melhorou bastante da última vez que a gente conversou, e quem puder, também siga as redes sociais, que a Graciane faz parte, imagino que nesse momento você esteja aí afastada, por conta das eleições municipais, e mais quem puder, acompanhe aí todo o trabalho que ela faz, se ela quiser divulgar, fique à vontade. Não, só ia falar que eu estou em todas as plataformas, então pode seguir Graciane Bolotão, arroba Graciane Bolotão, segue aí que eu estou em todas as plataformas e não está parado não, a gente está trabalhando bastante com a questão das comunicações, está bom? Das redes sociais. Não, eu falo do projeto Elas, que você tem. Ah, sim, o coletivo Elas realmente, eu não estou fazendo nenhuma entrevista igual você faz aqui, porque eu estou em período de campanha, isso mesmo. Então, e quem puder, contribui aqui com o nosso Pix 385-007-028-00-CPF. Então é isso aí, pessoal, a programação continua, um forte abraço e fui.